Música Alguém já comprou algum medicamento que vier, às vezes acontece um processo que se chama dose dividida e isso gera muita dúvida, muita pergunta, é super importante prestar atenção nessa informação porque se você não se atentar, você pode tomar o medicamento de forma errada tomando de forma errada, ele pode não fazer o que era esperado e assim já uma série de problemas então é sobre isso que a gente vai falar hoje A gente vai decorar, todos os sólidos, né, os sólidos, pra quem não sabe o que é sólidos é onde a gente prepara todas as formas que são em cápsulas, sachês, né, que muita gente também tomava em melão com sachê sólido na água, então eu trabalho nessa área dentro do negócio de manipulação vamos entrar a dose dividida sobre o pé, esse é o nosso tema de hoje, tá, que eu vou explicar pra vocês o que que é a dose dividida? A dose dividida é quando todo aquele princípio ativo, que a gente chama de princípio ativo que a formulação do médico que se vai dar pra vocês tudo que eu tô lhe passa para aquele novo exemplo ar, tudo aquilo normalmente impede pra vocês estar tomando uma cápsula ao dia, né ou uma cápsula às 10 da manhã e tomar uma outra às 16 horas da tarde e muito das vezes quando o lugar pra ser feita a meditação, às vezes pela dosagem muito alta por a densidade do peço muito grande, não reporta em uma cápsula só então por essa razão, toda meditação não tem como a gente tá portando dentro de uma outra cápsula e aí a necessidade da divisão da redução, se investe a tina 10 miligramas tomar uma dose, uma dose ao dia doutor Carlos ele vai escrever toda essa medicação, quatro medicações em uma formulação como a dosagem alta, não dá pra gente colocar em uma cápsula só então o que a gente tem que fazer, dividir em duas doses se vocês tomarem a dosagem errada, o que que vai acontecer? mas o médico pediu pra eu tomar uma cápsula só não é pra eu tomar duas o que que acontece se vocês não seguirem essa amegrinha que tá aqui, esse papelzinho verde que está aqui na promoção de vocês vocês vão estar tomando a meditação errada se era pra tomar 20 de urnafio, 25 de atenuol, 15 de metilopha e 10 de cindastatina você não tá tomando metade de cada vez porque como a gente teve que dividir a dose então dentro de cada cápsula tem metade da medicação que eu vou escrever por essa razão vocês tem que estar tomando mais duas doses uma vez ao dia, de uma vez, pra poder tá completando a medicação que o médico pediu e fala que vai, vocês podem dividir em duas doses tem várias doses, dependendo da quantidade de medicação que o médico vai escrever em uma formulação só que são um monte de remédio, tudo junto e dependendo da quantidade que ele pediu para cada medicação a dosagem que ele põe, se é uma dosagem muito alta dependendo do princípio antigo a gente acaba dividindo em mais doses em 3, em tato, em 5, em 6 e tudo isso a pessoa tem que estar tomando de uma vez pra poder estar fazendo o efeito correto pra tomar a medicação praticamente coloco as réguas em pé ó, o meu cabuleiro vai ficar assim tá? eu vou pegar aqui as cápsulas, vou montar o cabuleiro agora e também antes de começar a medicação é que não tinha como eu trazer também o álcool e o papel mas a cada medicação a ser preparada a gente limpa ele com papel e álcool toda a medicação antes de fazer a medicação a gente pega o álcool o papel umidece no álcool passa no tabuleiro tanto dentro como fora na base na espátula então tudo é sanitizado antes tá? de começar depois que a gente finalizou a cápsula é a mesma coisa pra fazer uma outra forma tá? porque cada forma é pra uma pessoa e não são as mesmas composições que a gente faz com esse tabuleiro então a gente tem que pegar e sanitizar cada uma delas eu vou só mostrar pra vocês como que é o tabuleiro coloca as réguas em pé ó, meu tabuleiro vai ficar assim tá? eu vou pegar aqui as cápsulas vou montar o tabuleiro agora oi pessoal, então foi isso o encontro de hoje é realmente pra trazer essa informação do que é a norma dividida pra vocês porque isso acontece com uma grande frequência não é só com um, nem com dois ou três pacientes é com muita gente então eu acho que é uma informação muito importante vocês terem, né? pra quando comprarem os seus medicamentos prestarem atenção a gente que tinha verde tá no botinho se tiver dúvida entrar em contato vai perguntar o que é isso realmente a dose dividida então a Débora vai explicar pra vocês porque isso acontece às vezes e também demonstrou muito obrigada muito obrigada eu acho que estou esperando vocês e tudo de bom, tá? obrigada 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 obrigada